Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Eduardo Costa faz campanha para a saída de Victoria de A Fazenda. Após a formação da roça, Victoria foi vetada da prova do fazendeiro por Raíssa e está direto na roça. Diante o ocorrido, Eduardo Costa fez um desabafo em suas redes sociais sem citar o nome de Victoria. Já diversos portais de notícias estão dizendo e entenderam que Eduardo Costa está fazendo campanha e está torcendo para que sua ex-noiva, então Victoria, saia de A Fazenda. Eduardo Costa desabafou assim no texto. Acusar é fácil, provar é complicado, né? Mas graças a Deus, o que se perde no fogo se encontra nas cinzas. Vou dormir que amanhã cedo vou para a fazenda. Eu amo a fazenda e odeio planta, erva venenosa. E amanhã vou ajudar o meu peão a cortar aquilo. Já deu, disse Eduardo Costa. Planta lhe deu a entender que se referiu a Victoria que ganhou esse apelido pelos telespectadores. Sobre a acusação, em janeiro deste ano, Victoria acusou o irmão de Eduardo Costa, ou então Elton Costa, de querer tirar sua vida. Internautas no Twitter levantaram a hashtag FicaVic, pedindo para a Victoria ficar em A Fazenda. Isso mesmo, internautas estão pedindo a permanência de Vic, que já está na roça, e internautas estão pedindo para ela ficar em A Fazenda. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.